Noite Fria 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 Bom dia meus amigos Meu nome é Alberto 17 Estou em frente à Câmara Municipal de Vereadores Hoje Terá o segundo Votação do Projeto de Lei do Heldo Cabu Para liberar Para liberar a soltura dos balões artesanais sem fogo Hoje é dia 10 de maio de 2012 Essa luta já vem há anos Em todo o Brasil Fazendo campo de prova Para mostrar às autoridades O valor do folclore da cultura Do balão junino Eu só peço às autoridades Que balão não tem boca Se for condenar o balão Não condene Porque será que os peritos estão indo lá ver Se foi o balão que provocou um incêndio Por exemplo essa lei que está saindo agora Lá de Brasília Que botou fogo na Lagoa Naquele Morro da Lagoa Os moradores acham que foi o balão E o perito? O que o perito acha? O que a televisão acha? Que filme um balão Com papel e barbantes E fala que foi aquele balão que botou fogo Esse balão está inteiro Então não julgue o balão Não condene o balão O balão tem boca Batei a boca com o Alberto da 17 Quando estiver na casa Confie em mim Eu não me chamo ao Alberto da 17 Se eu não lutar pelo balão É pela pipa Tamo junto Alberto da 17 Vamos lá para dentro olhar para a câmera Agora aqui Bota a atenção aqui galera Isso aí Isso aí Isso aí A galera Estou aqui dentro do plenário No lugar da imprensa Foi aprovada O segundo estágio Agora vai Lá para o prefeito O deputado vai Estacionar ali Daqui a 15 dias Então aqui já foi aprovado Com cima essa vitória Vamos nós Os vereadores de todos O município do Rio São Paulo Curitiba Rio de Janeiro Deputados estaduais De federal Vamos cá em cima São bandas São bandas São bandas São bandas No entanto Nós No momento No momento Nós tivemos aqui a presença do secretário municipal clareira de rede Que é para ver o que a cidade de mundo Obrigado.